Você já tá cansado de receber aquelas ligações chatas de companhias telefônicas, telemarketing ou até mesmo de golpe? Se isso tá acontecendo com você, pode ficar tranquilo que eu vou te mostrar como desativar no seu WhatsApp e no seu telefone também. Então primeiro eu vou mostrar pra vocês como desativa no WhatsApp, é só clicar nos três pontinhos aqui em cima, entrar nas configurações. Aqui dentro você vai clicar em privacidade. Agora é só deslizar pra baixo, encontrar a opção ligações e nesse menu é só você ativar essa função aqui pra silenciar números desconhecidos. Agora pra quem tem um celular Android, você vai abrir o aplicativo das ligações, clica nos três pontinhos lá em cima e entra nas configurações. Aqui é só você ativar a opção proteção ID de chamada e spam, agora clica em bloquear números e ativa bloquear números desconhecidos e privados. Se você tem um iPhone, abre os ajustes, procura por telefone, nesse menu você vai lá embaixo e clica em silenciar desconhecidos e por último é só você ativar essa função aqui. Segue e compartilha.